Olá, irmãos e irmãs! Hoje, Domingo de Ramos, uma data tão especial, dando esta abertura para a Semana Santa. E nesta oração de hoje, queremos entregar o nosso coração a Jesus, pedir que Ele nos fortaleça, Ele nos ajude para que nós possamos viver bem esta semana. Por isso, reze, procure vivenciar bem esta leitura, vá rezando junto com esta leitura, para que você possa, assim, fazer com que tudo isso que Jesus fez por você, seja lembrado neste dia, e você possa dizer, Senhor, eu te amo, eu quero te seguir, eu quero carregar a minha cruz por amor a Ti. Quero saudar a você que nos acompanha através da TV Evangelizar, que é um programa diário, Uma Palavra para o Seu Dia, você que nos acompanha também, através do Facebook, YouTube, WhatsApp, você que evangeliza conosco, você que nos ajuda a evangelizar. Convidar você a pegar a sua Bíblia, hoje o Evangelho é mais longo, então se você quiser ler todo, o Evangelho é retirado de Marcos, capítulo 14, versículos 1, até o capítulo 15, versículo 47. Nós vamos ler agora, apenas o capítulo 15, até o versículo 47. Você pode rezar conosco, pegar a sua Bíblia, nós vamos, assim, pedir a Deus que Ele toque no nosso coração neste dia. Logo de manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, escribas, o sinédrio, inteiro, reuniram-se para deliberar. Depois que amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou-o, tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, tu dizes. Os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Ele. Pilatos perguntou de novo, não respondes nada? Olha de quanta coisa te acusam. Jesus, porém, não respondeu nada. De modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da festa, Pilatos costumava soltar um preso que eles mesmos pedissem. Havia ali o chamado Barrabás, preso com amotinados, que numa rebelião cometeram um homicídio. A multidão chegou e pediu que Pilatos fizesse como de costume. Pilatos respondeu, Quereis que eu vos solte, que eu solte o rei dos judeus? Eles sabiam que o sumo sacerdote o tinham entregue por inveja. Os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que, de preferência, lhes soltasse Barrabás. Pilatos tornou-o a perguntar, Que quereis que eu faça, então, com o rei dos judeus? Eles ditaram, Crucifica-o. Pilatos lhes disse, Que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força, Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Soldados levaram Jesus para dentro do pátio do pretório e chamaram todo o batalhão. Vestiram Jesus com um manto de púrpura e puseram nele uma coroa traçada de espinhos. E começaram a saudá-lo. Salve o rei dos judeus. Batiam na sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, se prostravam diante dele. Depois, exombarem dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então, o levaram para crucificá-lo. Os sumos sacerdotes, os soldados, obrigaram alguém que lá passava, voltando do campo, o Simão de Sirene, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Eles o crucificaram e repartiram as suas vestes, tirando sorte sobre elas, para ver que parte caberia a cada um. Eram nove horas da manhã, quando o crucificaram. O letreiro, com o motivo da condenação, dizia o rei dos judeus. Com ele, crucificaram dois ladrões, uma à direita, outra à esquerda. Os que passavam por ali, o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em três dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, também, os sumos sacerdotes zombavam dele entre si e com os escribas, diziam, Quando chegou o meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde. Às três da tarde, Jesus gritou com voz forte, Eloi, Eloi, lemassa bactane, que quer dizer, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouviam-no e disseram, Vede, ele está chamando por Elias. Alguém correu e ensopou uma esponja com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo, Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se de alto abaixo em duas partes. Quando o centurião que estava em frente dele, Viu que Jesus assim tinha expirado, disse, Na verdade, esse homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres olhando de longe, Entre elas Maria, Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José e Salomé. Quando ele estava na Galileia, Estas o seguiam e lhe prestavam serviços. Estavam ali também muitas outras mulheres que com ele tinham subido a Jerusalém. Já caía tarde e era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso José de Arimatéia, membro responsável do Sinédrio, Que também esperava o reino de Deus, Cheio de coragem, foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado, quando soube que Jesus estava morto. Chamou o centurião e perguntou se tinha morrido, havia muito tempo. Informado pelo centurião, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu Jesus da cruz, Envolveu um lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Depois, rolou uma pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele era colocado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, que esta leitura seja ouvida, E quem sabe, ouvida de novo e várias vezes ao longo deste dia, Para nos dar conta daquilo que Jesus fez por nós. Viva com intensidade este momento. Viva com amor. Viva com carinho. Para que nós, carregando a nossa cruz ao lado de Jesus, Possamos também ressuscitar com Ele. Compartilhe a palavra, continue evangelizando, Porque evangelizar é preciso. Agradecimentos. Para que nós, carregando-a plus de conquistas, O es m дальше